Bom, vamos falar agora de uma investigação que começou aqui no Estado, depois de uma denúncia anônima. Vou chamar a Marjorie novamente. Marjorie, a gente fala de muita apreensão de drogas aqui. Só que dessa vez a polícia classificou como super maconha, não é? Isso mesmo, Mônica. É uma droga que também é conhecida como skunk. E a polícia fez essa apreensão, Mônica, a polícia civil, vale enfatizar aqui, depois de uma denúncia via WhatsApp. Chegou para a polícia uma informação de que um homem, que é do município de Imperatriz, a segunda maior cidade do Estado, estaria nesse hotel com uma grande quantidade de droga. A pessoa que denunciou não sabia qual era a droga, mas a polícia foi lá verificar se era verídica a informação, se era verídica a denúncia, e realmente era. Mônica, quando chegou ali no quarto onde o suspeito estava, ao revistar, a polícia encontrou aí sete pacotes de maconha e rachis. O homem foi encaminhado para o plantão central da polícia civil de São Luís e vai ser encaminhado novamente para a Imperatriz. O homem também foi ouvido para prestar esclarecimentos de se realmente essa droga tinha como ponto final São Luís, se a origem dela realmente é Imperatriz, se ela veio de Imperatriz para a capital. E a polícia vai seguir aí investigando. O homem vai ficar à disposição da justiça após chegar a Imperatriz. Pois é, gente. É uma quantidade muito grande porque não é um tipo de droga que é apreendido com muita frequência aqui no Estado do Maranhão. Uma investigação necessária e, mais uma vez, com aquela característica de que a polícia disse que, às vezes, outros traficantes também fazem. Quer se hospedar em um local que seria acima de qualquer suspeita, mas aí as pessoas desconfiam, denunciam e a polícia precisa levar essas denúncias a sério, para que o processo de investigação comece e chegue até a justiça, como vai acontecer com essa apreensão que a gente está contando para você aqui. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.